Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 18 de setembro, a única verdadeira liberdade. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32 O que é a verdadeira liberdade? Você é livre? 1. Se você não tem o desejo de fazer algo, você não é totalmente livre para fazê-lo. Ou você pode reunir a força de vontade para fazer o que não quer fazer, mas ninguém chama isso de completa liberdade. Não é assim que queremos viver. Há um constrangimento e pressão sobre nós que não desejamos. 2. Se você tem o desejo de fazer algo, mas nenhuma capacidade para fazê-lo, você não é livre para fazê-lo. 3. Se você tem o desejo e a capacidade de fazer algo, mas nenhuma oportunidade, você não é livre para fazê-lo. 4. Se você tem o desejo de fazer algo, a capacidade de fazê-lo e a oportunidade de fazê-lo, mas isso finalmente o destrói, você não é totalmente livre, não é livre de fato. 5. Para sermos livres, devemos ter o desejo, a capacidade e a oportunidade de fazer o que nos fará felizes para sempre, sem desapontamentos. 6. E somente Jesus, o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós, pode tornar isso possível. 7. Se o Filho o libertar, verdadeiramente você será livre. 7. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. 8. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br 8. Para outros recursos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br 9. Para outros recursos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br 10. Para outros recursos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br 10. Para outros recursos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br